Se for 20 quilos, você some. Sumo, ou se sumo. Eu tava perdendo, eu tenho 1,60. E 1,60 de altura. E tava perdendo 49. Só que eu perdi 4 quilos. E alguma coisinha. Tô com 44. Mas vou voltar pro 45, porque... É um pequimacinho a menos. Sério, eu tô muito mal, porque eu perdi esse peso todinho. Vou fazer... Vou tomar vitamina. Vou voltar ao que eu era antes. Nome de Jesus. Tô de cabelo, pega 2 quilos. Ou se pesa. Nossa, esse vídeo desse negócio é muito bom. Tá muito bom. Deixa eu baixar mais, que eu tô com muito frio. Eu sou o 9,5. Maior que tu. Tu tem... 69, 1,69? 1,69? Porque da última vez que eu... É... Minha altura, eu tava com... 1,60. Mas eu acho que eu aumentei. Eu acho que eu tô com 1,61. Porque eu tô me sentindo mais alta. Pode ser 1,62. Eu acho que eu não cresço mais, não. Mas... Eu tô me achando alta. Não, salto. Eu me acho alta. Eu também não gosto de usar salto, não. Salto, salto é... Dói o pé, fica criando um calo. Se bem que eu não sei andar muito de salto. Eu ando, mas não sei andar muito. É muito alto. Tem salto, meu Deus do céu. É muito alto. Sério. 1,5 para a igreja de salto. Eu tô com a altura perfeita. Eu vou para a igreja de salto. Aí eu tirei o salto no meio da igreja. Meu Deus do céu, que vergonha. Aí na hora de ir eu voltei. Os meninos lá do... O negócio da bateria que tocava... Me parqueirando, eu... Eu que esse povo vim para a igreja para parqueirar os outros. Achei, sigo, achava que tu tem 1 e 70 e alguma coisa, né? Eu acho, se tu pôr 1 e 80. Eu fico... Oi, Davi. 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 Davi errada. Oce, fala para os irmãozinhos que irão usar. Irmão. Quem gostava? É, meu cabelo tá sujo e tá cheiroso. Não entendi. Um cheiro gostoso. Delicioso. Aí, eu fui para o mercado. Aí, passou um homem. Que ele já era idoso. E falou assim... Moça, você tá fazendo o que, ô? Olho para ele assim, ô. Olha, é bonito. É assim mesmo. Cheiro até rolando. Eu tava pegando um iogurte. Aí, eu me abaixei. Moça, você tá fazendo o que? Aí, eu olhei assim para ele e... Fiquei pensando, né? Carlos me chamando para pecar. Quem é Carlos? Vai, ué. Aí, eu... Eu deixei o idoso falando só primeiro. Um senhorzinho. Safado. Ele tava dando em cima de mim. Ele perguntou assim. Já vi a intenção dele, né? Ele... Moça, você tem namorado? Não. Você tem algum paqueiro? Não. Aí, ele começou com uma ladainha lá de... Aí, eu peguei o iogurte e fui embora com o iogurte na mão. Tava procurando minha mãe. Esse povo não tem o que fazer, não, né? Muito estranho, né? Fácil pecar, não. Ah, tu faz pecar, não? E tu faz o que aqui na Bigodop? Porque, tipo assim... Faz nada, né? Eu também. Eu amo meu cabelo longo. Por mais que eu queira muito cortar. Porque, às vezes, falta paciência poder lavar. Sabe quantas horas eu passo lavando só o meu cabelo? Duas horas e meia. Ficou aqui pra praqueirar vocês. Nossa! Ih, o teu trabalho... Ele não leva o trabalho dele a sério. Bom, eu comprei um carregador que eu não sei nem onde eu botei. Que era pra eu estar com ele agora que eu ia fazer uma em horas boa. Mas é bom eu, tipo, dar uma pausa depois. Porque eu vou comer mais alguma coisa e vou tomar água, né? Eu achei melhor bonita, então eu vou ficar aqui. Nossa! Nossa! Então, eu tenho uma prima. Que ela ainda vai fazer... Eu acho que ela ainda... Falta alguns meses. Pra ela fazer dois anos. Eu vou ficar mais uma patinta. Até... É! E aí, valeu.